Fala galera, beleza? Eu sou o Cacá Barros e hoje nesse vídeo vamos começar aqui uma saga, né? Vocês aí galera do canal me conhece como guitarrista e assim, eu sempre tive vontade de aprender a tocar teclado, e também por uma questão de necessidade, eu preciso aprender a tocar, porque eu mexo com produção, sempre mexi na verdade, só que até então, todas as minhas produções, o que precisa de teclado, de sintetizador, até de bateria, de todos os outros instrumentos que não são guitarra e baixo que eu gravo na mão, eu monto tudo com o mouse, e isso me consome um tempo assim, considerável, né? Nas produções. Mas, a partir de agora, a partir dessa semana, que eu consegui aqui, né? Tô com um controlador aqui emprestado e vou usar ele pra estudar, e aí eu vou registrar pra vocês aqui toda a minha jornada, né? Eu vou aprender sozinho, assim, eu tenho já uma base teórica bacana por conta da guitarra, mas a minha parte prática é zerada. Então, assim, eu dei uma fuçada no YouTube, peguei alguns exercícios, vou estar estudando esses exercícios, e aí, de repente, a cada semana, a cada mês, eu vou alterando esses exercícios pra medida que eu for me desenvolvendo e for percebendo diferença. Então, eu quero registrar isso aqui em vídeo, né? Pra motivar você a aprender um instrumento novo e também pra eu poder me monitorar, né? É interessante voltar essa parada do zero, porque eu toco guitarra há tanto tempo e, assim, não lembro mais como é que era quando eu comecei, né? Tenho algumas lembranças, mas é muito engraçado o lance de você começar algo novo, que vem essa nostalgia, assim, né? Tipo, o dedo não obedece, a mão não vai. Então, assim, é um negócio bem louco, né? E aí, eu vou registrar aqui pra vocês, separei alguns exercícios, né? Como eu falei, e vamos lá, né? Então, assim, vou tentar estudar mão direita e mão esquerda, essa é a primeira semana, então hoje eu nem vou colocar metrônomo, nem nada, né? Aí, no próximo vídeo, vocês já vão ver aí alguns registros de estudos que eu for fazer nessa semana com o metrônomo, porque uma coisa que eu tenho na cabeça é, eu vou usar a minha metodologia de guitarra aplicada no piano, né? Não exatamente os exercícios nem nada, mas sim os conceitos, né? Do estudo, dos exercícios e tal, e vamos ver se vai dar certo, né? Então, como eu falei, peguei alguns exercícios e vou fazer aqui agora pra vocês verem, só pra vocês saberem mais ou menos como que eu vou estar estudando. Então, eu peguei dois exercícios de escalas, né? Pra eu começar aí memorizando as escalas. Claro que a teoria eu já sei, então a primeira coisa que eu fiz foi decorar, né? Que o Dó tá antes das duas teclas pretas e o Fá tá antes das três teclas pretas. Então, isso já ajudou bastante aqui a localização, né? Das teclas. E aí, como eu já tenho conhecimento teórico, fica um pouco mais fácil também, né? E vamos lá, primeira coisa, né? Que eu vou estudar tanto com mão direita quanto mão esquerda. Um exercício simples da escala, né? Fazendo assim, ó. Aqui mão direita, né? Ah, eu tô vendo. E aí mão esquerda. Não, eu errei. Aí. Aí. Vamos tentar os dois juntos pra ver o que vai. Aí. Nossa. Tá vendo? Ainda não entra na cabeça muito bem, né? Então, assim, eu vou parar pra treinar essa semana as mãos separadas. E aí, talvez, a partir da semana que vem, eu introduza o estudo das duas mãos juntas no metrônomo. Mas esse é um exercício. Aí, um outro exercício de digitação de escala que eu vou fazer. É um que eu achei bem bacana, que ele é assim, ó. É. 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 Música Aí, e agora na mão esquerda Música Música Aí, bom, não vou nem tentar com as duas mãos juntas esse aqui Então eu tenho esse de escala, né, de editação de escalas maiores Aí eu quero fazer um também de escala cromática Que ele é assim, ó É, cadê? Não, aqui É Errei Não, errei de novo E aqui daí, como que é mesmo com a esquerda? É, aqui Não Não Ih, meu Ah, acho que aqui, ó É, não Ô, Jesus É Eu acho que é assim Isso, é aqui É Não Isso, então, ó Esse aqui eu vou ter que estudar de novo Mas o da mão direita tá melhor Mas é só pra vocês saberem, tá O que eu vou estudar Então eu peguei aqui dois exercícios de editação de escala maior Um exercício de escala cromática Vou fazer também É, um exercício pra Já treinar a harmonia, né Os lanços dos acordes Então eu peguei É Inversões aqui pra Pra ficar fácil, né Pra ficar tipo assim Tônica terça e quinta Tônica terça e quinta É Tipo É Ou melhor Tônica terça e quinta Tônica terça e quinta Tônica terça e quinta Então eu vou fazer isso aqui A ideia é essa, né E aí Tentar acompanhar com a mão esquerda Tipo Tá vendo Tá bem punk Isso que é só uma sequência de três acordes simples Tá Usando apenas, né Dó maior, Fá maior e Sol maior Então eu vou estudar isso essa semana Esses serão os exercícios E eu quero daí que vocês me ajudem E deixem sugestão aí de música Tá bom Que eu também quero começar a estudar uma música Eu já tenho uma aqui que eu tô estudando Mas não vou revelar ainda Porque ela tá muito além do meu conhecimento aqui Mas eu quero que vocês me deixem a sugestão De alguma música pra estudar E aí eu vou escolher aí alguém dos comentários, né Alguma música que sugerirem E vou incrementar aqui nos estudos também Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido, né E espero que de alguma forma isso possa motivar vocês também A estarem estudando, né Claro que é muito melhor Se você tem vontade de aprender, né Sério Você ter um professor Fazer um curso e tal Que você vai cortar os atalhos Mas eu tô numa jornada aqui Do meu tempo Quero testar a minha metodologia de guitarra Pra ver se vai dar certo, né Os exercícios O estudo Tem bastante coisa básica no YouTube Eu já tenho conhecimento teórico também Então assim Agora eu não tô com cabeça Pra fazer aula de teclado Eu vou ir fazendo aqui no meu tempo Os exercícios pra autodidata mesmo E aí vamos ver Como é que vai rolar Beleza? Então Tamo junto Começamos aí essa saga E vamos ver no que vai dar, né Tá bom? Abraço É nóis Quem quiser saber sobre aulas de Skype Meus cursos aí É só mandar um e-mail Beleza? Tamo junto E até a próxima Valeu Tchau